E a Câmara Social do Alta Qualidade acompanhou a visita do ator americano Arnold Schwarzenegger ao governador de São Paulo, João Dória, no último domingo, no Palácio dos Bandeirantes, na capital. Na pauta, a discussão de parcerias para ações de sustentabilidade e economia verde no Estado, por meio do apoio da Fundação R20, comandada pelo ator que busca equilibrar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental no Estado de São Paulo. A intenção é dobrar o número atual de 5 mil ações que foram realizadas em conjunto com a fundação do ator. Schwarzenegger agradeceu a recepção recebida por parte dos paulistas nesta sua viagem.